Cris, vamos tratar de outro tema também bem complexo, o aborto. Pessoal, abre para a gente aquela reportagem que a gente separou para a Cris Fibb no programa de hoje, que trata sobre outro tema que também é um tema bem difícil a ser debatido no Brasil em 2024, como tantos outros. Nunca foi fácil, mas com o Congresso atual fica difícil. Um deputado ensinou um aborto, um ato contra o método de interrupção da gravidez. Foi durante uma sessão na Câmara dos Deputados, na tarde da terça-feira, o deputado Zacarias Calil, do União Brasil de Goiás, ensinou como ocorre um aborto por assistolia fetal. O ato foi contra a interrupção legal, a interrupção legal da gravidez. Vamos lembrar, só para aqui trazer o contexto, Calil, que é cirurgião pediátrico e anuncia ser, junto da sua equipe, referência na separação de gêmeos siameses, utilizou o modelo atômico feminino para representar o que acontece com o feto após a medicação entrar no organismo da gestante. Gente, fato é que o aborto legal é feito em algumas situações no Brasil, uma delas quando uma mulher é estuprada e acaba ficando grávida em decorrência desse estupro, a outra com o feto anencefalo, né, Cris? São situações muito pontuais e, contra elas, esse deputado se manifestou na tribuna da Câmara em Brasília. Protagonizando essa cena deplorável, que é uma vergonha, né, para a gente que é brasileiro, brasileira, ter um congressista protagonizando até a semiótica da cena, é muito interessante, aquele bando de homens, uma mulher apenas ali, com aquele maniquim, aquele pedaço de simulacro de mulher à frente dele, o que ele, nem ele sabe o que que é, porque ele fala assim, uma grávida de sete meses, seis meses, oito meses, e aí ele manipula o, para assustar, né, ele faz uma encenação toda para assustar o cidadão e a cidadã comum, querendo dizer, querendo dizer que ele está mostrando ali o que ele chamou de feticídio. Então, vamos lá, ele está se posicionando contra um direito já garantido na lei brasileira, que é o direito ao aborto em caso de estupro, ou seja, quando a mulher é violentada e contra o seu desejo, fica grávida. A gente tem três previsões de aborto legal no Brasil, que é em caso de violência, estupro, em caso de fetos sem possibilidade de desenvolver o cérebro, anencefalia, e quando a mãe corre risco de morrer por causa dessa gestação. Muitos casos são combinados, por exemplo, meninas, a maior parte dos estupros no Brasil, em números, é de meninas menores de 13 anos. Há uma estimativa, os números são todos estimativas do Anuário Brasileiro de Segurança, a estimativa é de cerca de 60% de menores de 13 anos estupradas. Quando uma menina de 11, 12, 13 anos é estuprada e engravida, além dela ter o direito ao aborto legal por causa da violência, de não ter sido uma gravidez desejada e ainda por cima ela carregar o embrião do seu agressor, ela também corre risco de vida nesse parto. Então, por exemplo, um deputado poderia gastar o tempo dele, a Sagrada Tribuna, para pedir a garantia desse direito, por exemplo, se ele está tão preocupado com o desenvolvimento do feto e isso ser feito numa etapa, porque ele está falando aí do aborto, com o feto maior de 20 semanas. Quando passam as 20 semanas, a própria Organização Mundial de Saúde indica esse procedimento de que ele fala aí, que é a sistolia fetal, que você bota um medicamento no feto para que o coração pare de bater. Então, esse procedimento é indicado pelo OMS para abortos com mais de 20 semanas. Então, ele poderia estar ali, se ele está tão preocupado, defendendo a celeridade da garantia ao aborto legal, porque o que está acontecendo é que em muitos dos casos que passam, que essas gestações que teriam direito ao aborto legal passam das 20 semanas porque são colocados tantos obstáculos a esse direito que esse feto vai se desenvolvendo dentro da barriga. Não precisaria disso. Se, com quatro semanas, cinco semanas, oito semanas, essa mulher ou essa menininha pudesse ter o direito, em qualquer estado, em qualquer cidade do país, garantido. O que está acontecendo na prática é que os médicos e as médicas estão apavorados com resoluções, normas do próprio Conselho Federal de Medicina e com o conservadorismo no Congresso. Os médicos estão com medo de exercer a prática que é autorizada por lei e muitos estão se negando, ou por convicção própria ou por medo, estão se negando a conceder, a garantir o direito dessas meninas e dessas mulheres. Então, Diego, eu achei essa cena absolutamente deplorável. Ele está falando, então, gente, não é... ele não está falando porque a gente está avançando nos nossos direitos e ele está com medo. Ele está querendo tirar um direito já adquirido e colocando, assim, em risco, por exemplo, meninas estupradas que possam morrer. Então, ele está protegendo quem, Diego? Ele está preocupado com a vida de quem quando ele faz isso, quando ele faz essa demonstração, essa encenação deplorável no Congresso Nacional. Então, vamos lá.